Ok, espero que vocês estejam bem. Na semana que vem, a nossa avaliação do primeiro bimestre. E a avaliação, ela estará disponível para realização a partir de segunda-feira, dia 5, às 14 horas. E ficará disponível até o dia 8 de outubro, que é na quinta-feira, às 23h59. Você vai encontrá-la na unidade 1, encontro 1, sessão 1, no momento aula. Vai estar lá escrito, avaliação primeiro bimestre. Vai ser composta por 10 questões. No Ava, né? E o conteúdo é o que a gente vai discutir até hoje. Nós estamos no nosso sexto encontro. E o conteúdo que vai estar na prova é o que nós discutimos até hoje, tá bom? Tá ok. Hoje você vai fazer revisão, professora? Vai ser só a continuação do conteúdo. Tá ok. Cara, teve um fórum no Ava que muitas pessoas não conseguiram fazer por conta da instabilidade do próprio Ava, né? Então, eu preciso atribuir para vocês ainda mil pontos de atividade formativa. Eu vou apresentar o conteúdo de hoje, que também vai cair na prova. Mas eu pretendo fazer uma revisão, na verdade, não eu, mas vocês, né? E eu vou direcionando, valendo o ponto. E que seja uma revisão, um fórum dialogado visando a realização da prova. Obrigada. Um minutinho no final, né? Acredito que em 10 minutos dá para a gente fazer alguns apontamentos bacana aí para... para você ficar bem preparada para a prova, tá? Tá bem. Muito obrigada. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar... estamos no nosso Encontro 6 e hoje a gente vai conversar sobre Bion. Wilfred Bion. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar aqui a nossa... nosso bate-papo, né? Tudo bem, Lucinéia? Tudo bem, professor. Boa noite. Pode ser assim, como eu mencionei aqui? O que você acha? Pode ser? Sim? Pode sim. Ok. Obrigado. Natália Ribeiro? Licena? Sim. Talvez não esteja me ouvindo, né? Pode ser? Simone Fontes? Boa noite, professor. Boa noite, Simone. Vamos fazer assim? O que você acha, Simone? Então, acabei de entrar. A gente vai falar sobre Bion hoje. Bion. Wilfred Bion. E dez minutos, quinze minutos antes de nós concluirmos, eu faço... A gente faz, na verdade, em um fórum, né? De discussão sobre os conteúdos da aula até esse momento, revisando a prova. Tá bom? Sensacional. Tá bom. Fernanda Bastos Cabeleira. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Pode ser assim, Fernanda? Acabei de entrar, mas pode sim. Você falou, tá falado. Vamos embora. Não, vamos conversar. Tá bom. A gente faz um fórum daqui a pouquinho. O Bion não é tão extenso que a gente vai conversar sobre ele. Dez minutos, quinze minutos antes de nós concluirmos, a gente faz um apanhado aí, alguns apontamentos, para direcionar vocês para a realização da prova, que é semana que vem. Tá bom? Beleza. Beleza. Ótimo. Pode ser, Igor. Igor, Burliões. Tudo bem, Igor? Igor também, talvez, não me ouça, né? Renata, boa noite. Também não, eu acho, né? Victor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Renata. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Professor, hoje é a minha primeira aula, tá? Perdi a aula hoje, Renata. O que aconteceu? Eu atrasei com a rematrícula e consegui acesso somente agora. Entendi. Bom, então seja bem-vinda. Nós nos conhecemos pessoalmente ou não? Não. Não, então seja bem-vinda. Meu nome é Marcos. Estou como professor dessa disciplina, que é Teorias e Técnicas de Grupo. Estamos no nosso sexto encontro. É importantíssimo que você dê uma olhadinha lá no AVA, tá bom? Todos os materiais trabalhados até hoje estão disponíveis lá em PDF, tá bom? Aí você vai lá, baixa, dá uma lida. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que você não entendeu muito bem, pode me acionar, tá bom? Ok, muito obrigada, professor. Postei lá também a gravação das nossas aulas anteriores. Eu acho que faltou uma ou duas que a gente não conseguiu gravar, mas as demais está o link lá, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha na gravação. Ah, sim. Vou acessar, sim. Obrigada. Imagina, Renata. Ô, Victor Hugo, tudo bem? Tudo bem, professor? Ótimo. Vamos fazer assim, Victor? Ô, Victor, o que você acha? No final, aí, faltaram uns 15 minutos fazendo esse fórum. Com certeza. Legal. Então, vamos lá. Obrigado, Victor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu acredito que vocês já devam estar vendo a minha tela aí, né? Tá bom. Professor, eu não sei para os demais, mas eu não tô conseguindo visualizar a tela ainda. É, eu tô abrindo ela. O que você tá visualizando? Só tá a sua imagem mesmo, a sua foto. É? Ué? Aqui tá aparecendo a tela do seu celular. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô abrindo o material aqui. É, deve ser problema na minha internet, então. Pode ser. Às vezes tá com um delayzinho aí de atraso. Mas se não aparecer, você me avisa para a gente ver o que faz, tá bom? Sem problema. Se os demais estão vendo, o problema é a minha internet, professor. Fica em casa. Ok, agora acho que já apareceu aí, né? O Wilfried Bion, teorias psicanalíticas em grupo. Estão visualizando, né? Bom, a gente continua a nossa conversa, o nosso desenvolvimento, né? A busca aí para a compreensão da psicologia e suas teorias e técnicas de abordagens e atividades em grupo. E hoje nós vamos bater um papo aqui e conversar sobre o Wilfried Bion, que tem uma orientação, uma base psicanalítica para a sua atividade em grupo. Eu tenho essa foto dele. Faleceu em 1979. E aí tem uma mini, né? Mini da mini biografia. Mas só para nós aí termos uma ideia do seu percurso. O Bion nasceu na Índia. Com oito anos foi enviado para um internato na Inglaterra. E ali ele permaneceu, participou das duas guerras mundiais. Na primeira guerra como voluntário. Na segunda guerra ele já tinha uma formação em medicina e foi atuar na guerra como psiquiatra militar no hospital de Notchfield. Apesar de sua formação em medicina e a sua atuação em psiquiatria, o Bion foi um cara que se dedicou muito à psicanálise e tem grande contribuição para a psicologia como um todo, para a psicanálise. Muito provavelmente você ouça falar dele em outros contextos, ou na psicologia organizacional, ou em próprias vertentes da psicanálise, e principalmente nas teorias e nas intervenções em grupo. Ele começou a desenvolver o seu trabalho com uma orientação, com um embasamento psicanalítico quando ele estava no Exército Inglês, lá durante a Segunda Guerra. E ele começou a fazer observações de forma empírica mesmo para buscar compreensão, entendimento de como os grupos funcionavam. Os pequenos grupos com os quais ele trabalhava. Muitas vezes os pequenos grupos de pacientes que se formavam lá no hospital de Notchfield. Você encontra na obra dele muita sustentação de Melanie Klein. Grande é o seu legado, né? Para toda a psicologia. Como eu disse há pouco, do ponto de vista teórico, as influências principais que sustentam a obra do Wilfried Bion é a psicanálise freudiana. Com algumas interlocuções, com contribuições kleinianas, entre outras. Mas, do ponto de vista empírico, ele estava ali no dia a dia, trabalhando na Segunda Guerra, e observando, e convivendo, e analisando como era e como se dava o funcionamento, a dinâmica dos pequenos grupos com os quais ele atuava. ele propunha atividades, propunha normas, para que ele pudesse aprofundar o seu conhecimento e a sua compreensão sobre a dinâmica dos grupos que ele estava ali acompanhando. Em algum momento, já ouviram falar do Bion? Alguém? Tem alguma lembrança? Em alguma outra aula? Em algum outro contexto? Oi, Pro. Boa noite. Oi, Nani. Boa noite. Eu tive matéria sobre ele, alguns conteúdos, quando eu fiz a pós em psicologia organizacional. em estudar, estudar, né, ou tiver contato com a psicologia organizacional, provavelmente tenha contato com o Bion. Grande a sua contribuição, né, para a atuação e intervenção em grupo. como eu estava falando, com uma orientação psicanalítica. Então, eu peço, como eu disse para vocês em aulas anteriores, que você vá fazendo uma leitura e se aperceba de que quando nós tratamos ou abordamos um determinado teórico de acordo com esta abordagem ou com aquela abordagem, você vai começar a perceber que palavras são características daquela abordagem, que existe uma linguagem que caracteriza aquela determinada abordagem. Então, quando nós falamos sobre as contribuições de Bion, nós vamos encontrar palavras, entendimentos, raciocínios, leituras psicanalíticas, tá bom? De modo que, eu confesso, eu também tenho minhas limitações e quando eu estudo uma contribuição psicanalítica, eu vou tentando fazer também as minhas leituras, as traduções para as abordagens teóricas com as quais eu tenho um pouco mais de familiaridade. Mas isso não é nenhum tipo de impeditivo, né? Se você tem mais familiaridade com esta ou com aquela abordagem, não é nenhum tipo de obstáculo você conhecer as contribuições de Bion e se utilizar delas aí para o seu trabalho com grupos. Bom, o primeiro termo que a gente encontra na teoria e nas contribuições do Bion é o grupo de trabalho. E assim como aquele termo que a gente viu na semana passada, dinâmica de grupo, do Kurt Levin, que foi quem cunhou esse termo e que hoje é muito utilizado em muitas áreas do conhecimento, esse termo também, grupo de trabalho, é muito utilizado em muitas áreas do conhecimento e por vezes não necessariamente se remetendo à teoria de Bion. Muitas vezes fala-se de grupo de trabalho assim no senso comum, é um grupo de pessoas que estão desenvolvendo uma determinada atividade. É um grupo de pessoas numa empresa que está desenvolvendo uma determinada atividade. E, de certa forma, essa definição não está de toda errada, mas muitas vezes ela é utilizada sem estar fazendo anuência à teoria de Bion. Então, é importante nesse momento nós já começarmos a compreensão de que o Bion ele olha para um grupo, uma reunião de pessoas que possuem uma atividade específica, uma tarefa que foi pré-determinada. E essas pessoas mantêm um nível de comportamento, de relacionamento que é distinguido pela cooperação entre eles. E a isso o Bion chamou de grupo de trabalho. Uma reunião de pessoas, tarefa específica, cooperação entre essas pessoas. reunião de pessoas, tarefa específica, cooperação para a realização, para o alcance deste objetivo, desta tarefa. A isso o Bion chamou de grupo de trabalho. A partir da sua leitura teórica, psicanalítica, mas também da sua leitura, das suas observações empíricas, o Bion olhou para esses grupos que ele chamou de trabalho e começou a perceber, identificar, estudar e aprofundar que cada membro dentro desse grupo possui as suas próprias capacidades individuais. sejam conscientes ou inconscientes. E a isso, e a partir disso, o Bion chega a esse outro termo que ele chama de espírito de grupo, que também é um termo que talvez você, assim como eu, já tenhamos ouvido num outro contexto, num outro momento, até mesmo falando de grupo, mas não necessariamente nos remetendo à teoria do Bion. Eu faço esses apontamentos só para você ir se familiarizando com a teoria do Bion. Bom, para que você tenha o seu embasamento para as suas intervenções como psicóloga, clínica, organizacional, do esporte, enfim, seja lá onde você for trabalhar com grupos. Então, veja que, de certa forma, as teorias, elas não se contrapõem, né? Salvo uma ou outra. As teorias, de alguma forma, elas, existe uma comunicação entre elas, algumas divergências, às vezes, mas existe uma comunicação. e o que é importante, eu acredito nisso, é que você olhe para esses conceitos e para essa nossa discussão e perceba, gente, que não é uma questão de citar Bion, citar corte-levinho, citar um outro teórico, mas é uma questão de que a sua prática profissional, como psicóloga, esteja subsidiada em uma teoria. E como psicóloga organizacional, psicóloga atuando lá no CAPES, psicóloga atuando numa ONG, psicóloga atuando na clínica, em intervenções de grupo, e se você escolher essa orientação psicanalítica e você falar grupo de trabalho ou espírito de grupo, você tem clareza que você está referenciando o Bion. Mesmo que os conceitos e que as definições não sejam tão tão... Aliás, mesmo que esses conceitos, essas definições sejam claras, por exemplo, o que é o espírito de grupo? A existência, em princípio, de um propósito comum. Puxa, nós já vimos, né, que quando há um propósito comum, a partir disso eu já começo a conceber que há a formação de um grupo e não de um agrupamento, e que se há um vínculo mais efetivo, um vínculo mais claro entre essas pessoas, eu já começo a entender que eu não estou falando mais de um grupo, mas eu estou falando de uma equipe. De forma bem simples aqui. Mas a partir da leitura de Bion, espírito de grupo, num grupo de trabalho, vai se iniciar com a existência de um propósito comum. Todos naquele grupo têm clareza de qual é o propósito daquele grupo? Opa, eu tenho o primeiro ponto para que exista um espírito de grupo. O segundo ponto, há um reconhecimento de que cada membro possui os seus próprios limites, considerando regras, normas que não são claras, mas que são implícitas ao grupo. Cada membro tem sua posição, tem sua função. é possível identificar dentro desses grupos de trabalho com o espírito de grupo a formação de subgrupos internos e o que seria isso? É um fenômeno que você pode observar em grupos, mesmo em grupos pequenos, duas pessoas que ficam mais próximas, três pessoas que estão mais próximas, o que no senso comum, de uma forma até pejorativa, vamos falar ah, aqui tem panelinhas, panelinhas que se formam, tal. São subgrupos internos, porque estão dentro daquele grupo. A valorização dos membros individuais por suas contribuições ao grupo, a liberdade de locomoção, essa liberdade de locomoção que o Bion está falando dentro desse espírito de grupo, é você poder sair de um subgrupo, ir para outro subgrupo, você poder transitar em contato com todos os membros daquele grupo. E o último ponto, dentro do que o Bion chamou de espírito de grupo, é a capacidade deste grupo lidar e enfrentar descontentamentos e encontrar meios a partir desta relação entre os seus membros para lidar com estes descontentamentos. Ok? A questão pode parecer assim até simples, né? Ela até é comum, de modo que a gente já tenha ouvido, mas lá com o seu embasamento psicanalítico e com as suas observações empíricas, o Bion falou, peraí, eu entendo que o grupo, os grupos, a participação em grupos tem uma função essencial na vida mental das pessoas. o homem ele é o ser social, o homem vive participando e pertencendo a grupos, e pertencer a grupos lhe proporciona ou é fundamental para a sua realização mental, enfim. Mas, à medida que ele observava esses grupos, ele começou a perceber que não era tão claro assim, apesar da importância de pertencer aos grupos. O espírito de grupo, ele não era tão simples como nós mencionamos esses fatores. E o Bion começou a perceber e a teorizar e a contribuir conosco de que dentro de um grupo existe, entre aspas, forças estranhas. Entre aspas, tá bom? forças estranhas que levavam os membros a agirem de determinadas formas que não eram previsíveis, determinadas formas que não estavam muito bem alinhadas ao propósito comum do grupo. Forças estranhas essas que faziam com que as pessoas entrassem e começassem a pertencer a um determinado grupo, sabendo qual era o propósito comum daquele grupo, mas que em determinado momento essas, entre aspas, forças estranhas faziam com que algumas coisas acontecessem, algumas divergências, alguns contratempos, alguns conflitos, melhor dizendo. E todas essas questões reunidas, o Bion chamou de mentalidade de grupo. Veja. O espírito de grupo tem aqueles fatores que são observados, questões, questões que são próprias do indivíduo e questões que são próprias do grupo. há a mentalidade do indivíduo, mas há a mentalidade também do grupo e nem sempre essas mentalidades estão tão alinhadas assim. e o que é, né, que é, talvez seja muito taxativo eu me expressar assim, mas qual é o entendimento que Bion traz para nós como contribuição do que seja a mentalidade de grupo? em outras palavras ou parafraseando o Bion é a expressão da vontade do grupo. a vontade daquele grupo e que os membros de uma forma consciente ou inconsciente sem que se dêem conta contribuem para essa vontade do grupo. Nesse entendimento de mentalidade do grupo ou de grupo nós temos o que o Bion chamou de pressupostos básicos que ele vai falar sobre comportamentos que caracterizam os grupos mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. É como que se essa mentalidade ela fosse me perdoem o cuidado na utilização das palavras tá bom gente? É para eu não para eu tentar buscar uma leitura psicanalítica com vocês e me perdoem alguma limitação. mas essa mentalidade que o Bion tá falando do grupo ele tá se referindo a um conteúdo inconsciente a junção a somatória da mentalidade de cada indivíduo naquele grupo que forma a mentalidade desse grupo. E veja assim como os psicanalistas vão afirmar que no inconsciente existe muito conteúdo ali que são reprimidos e que vão quando tentam se manifestar existe a repressão e isso causa sofrimento psíquico enfim não vou me arriscar nessa praia mas assim também acontece o mesmo com o grupo essa mentalidade que é composta por muito conteúdo inconsciente muitas vezes está relacionado relacionado ao fracasso dos grupos sem que as pessoas que formam aquele grupo se deem conta há uma mentalidade consciente e uma parte inconsciente está movendo e proporcionando dinâmica para aquele grupo ok? tudo bem? está muito muito obscuro está tranquilo? professor oi? desculpe interromper mas o Guilherme está querendo entrar na aula ele já foi admitido aqui o Beatriz é Guilherme Carriel é então foi admitido mas está dando falha ao admitir agora apareceu falha ao admitir entendi de novo vamos ver se ele consegue né aí admite e sai não sei o que está acontecendo com o Guilherme vamos ver mas obrigado por avisar Bruna Bruna ou Beatriz não lembro quem falou Beatriz obrigado obrigado Beatriz vamos lá prosseguindo com essa com o que Byung chamou de mentalidade de grupo algumas conversinhas paralelas alguns juízos que são feitos alguns conflitos que vão acontecendo nos subgrupos nos subsistemas sabe aquele diz que me diz que a gente conhece do nosso dia a dia né que a gente conhece de uma forma é é pras nossas próprias vivências mas o Bion olhou pra isso e trouxe essa contribuição teórica que é fantástica essas conversas esses juízos esses pequenos conflitos é são o conjunto de tudo isso é o que causa perturbação ao comportamento racional do grupo e tudo isso está relacionado com essa mentalidade inconsciente do grupo é como se o grupo né fosse como uma moeda possui duas faces um lado são aqueles que estão claros conscientes que estão dados que estão expostos que estão ditos e os membros têm consciência que é que são os objetivos as tarefas a serem executadas a outra face o outro lado dessa moeda é tudo que é regido por esses impulsos dos membros e que vão juntos formar esses impulsos que estão implicando na mentalidade do grupo faz sentido para vocês não alguém tem uma leitura psicanalítica aí que queira contribuir ok vamos lá lembra que eu comentei sobre os pressupostos básicos acho que travou aí a tela né acho que travou vou tentar resolver só um momentinho gente agora voltou vou 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 Obrigado. Eu comentei há pouco sobre os pressupostos básicos e o Bion chama de pressupostos básicos dentro da mentalidade do grupo ou que está envolvida com a mentalidade do grupo ou que é decorrente, acho melhor essa palavra, é decorrente da mentalidade do grupo dos padrões de comportamento que caracterizam cada grupo. A gente sempre vai encontrar nas contribuições de Bion esse referencial da psicanálise freudiana. Se você estiver utilizando Bion e você pode trabalhar com qualquer abordagem teórica que seja, você pode utilizar, é claro, as contribuições do Bion, com certeza. Mas se você for se aprofundar, por exemplo, numa intervenção em grupo utilizando o Bion, você vai precisar recorrer a leituras da psicanálise. Um exemplo para a gente pensar um pouco mais em mentalidade de grupo, em pressupostos básicos, padrões de comportamento, enfim, a identificação entre as fãs de um cantor... Identificação, lembram que essa palavra é muito característica da psicanálise, inclusive é um mecanismo de defesa na qual uma pessoa pode se identificar com outra... Enfim, não vou explicar, mas só para convidar vocês para lembrar disso. Assim como uma competição que pode acontecer pelo favoritismo entre crianças em uma escola, dentro de uma turma, por exemplo. Ou dentro de uma empresa onde as pessoas ali, às vezes de uma forma consciente, mas muitas vezes de uma forma inconsciente, competem pela atenção do líder. E claro que no senso comum muitas vezes falam, puxa saco, enfim, mas isso é senso comum, né? A gente pode perceber que essa competição pode estar acontecendo de uma forma inconsciente, sem que os envolvidos estejam percebendo, né? Sem que os envolvidos percebam que está havendo essa competição. Então, essa competição, identificação, entre outros termos, entre outros exemplos, fazem parte desse padrão, desses padrões de comportamento, desses pressupostos básicos que vão caracterizando cada grupo, pois cada grupo tem a sua própria mentalidade. Para ficar mais claro... Pion identifica três tipos de padrões de comportamento. Aqui reside também algumas críticas para a sua teoria, mas enfim, se você gostar e quiser ler mais, você vai encontrar algumas críticas. Pois ele denomina que existem três tipos de padrões de comportamento, que é a dependência, o que ele chama de acasalamento e a luta, a fuga. Vamos ver um a um, para nós compreendermos como que é a mentalidade desses grupos, como que é o padrão de comportamento e como esses grupos são caracterizados, tá bom? O primeiro deles possuem esse padrão de comportamento, é a dependência, o primeiro tipo. É o padrão de comportamento que o Bion chamou de dependência. O grupo é incapaz de enfrentar algumas emoções dentro desse, dentro desse, dentro do grupo, e o grupo é incapaz de enfrentar algumas emoções dentro desse, dentro do grupo, e esse grupo funciona meio que como em constante expectativa para o que o Bion chama de uma espécie de Deus. Um líder que seja responsável por tudo o que acontece dentro daquele grupo. É como a figura do líder ou desta figura que esteja ali como que um Deus, uma divindade que acolhe todas as minhas angústias e as minhas expectativas. como que se isso me protegesse de alguma forma e eu mantesse essa dependência. Esse pressuposto, esse pressuposto básico, é que existe algo ou alguém que fornece proteção, segurança para um organismo que não tem condições de lidar com esta ou com muitas dificuldades que são impostas dentro do grupo. Não necessariamente essa figura divina ou essa divindade seja o próprio líder. Muitas vezes é uma ideia, uma história que se conta, uma narrativa que se transforma em dominante dentro da história daquele grupo. O líder que age, segundo esses pressupostos, se há um líder, uma figura, uma pessoa que age de acordo com esses pressupostos ou com esse pressuposto chamado dependência por Bion, ele se comporta como alguém que é onipotente, onisciente, com característica mesmo de uma divindade, sabe? Não necessariamente porque ele escolheu ser assim, mas porque o grupo tem esse pressuposto básico, tem esse padrão de comportamento e ele vai eleger, nomear um líder que assim seja. ... Vamos tentar compartilhar de novo, gente, só um minuto. Está claro aí, por enquanto, gente, o que vocês estão achando dessa leitura? Tudo bem, Prô, tranquilo. Tudo bem. É isso aí mesmo, Nani? Ai, Prô, eu já não lembro mais, não. Já faz tanto tempo que eu me formei na pós, foi em 2011. 2011, então, assim, eu lembro da teoria, lembro do autor, mas, assim, eu não lembro no detalhe, não. Estou aqui, você está falando, estou relembrando tudo. Assim mesmo. A leitura psicanalítica, né, ela tem essa característica, né, pelo menos para mim. Mas vamos lá. Compartilhei aqui de novo. Se parar, a gente volta novamente, né? Vamos lá. O líder, ele tem essa característica de onipotência, de onisciência, essas características de divindade. E se caso alguém, alguma outra pessoa, tente ocupar o lugar desse líder, provavelmente ele seja rechaçado, ele seja desdenhado, ele seja menos apresado, o próprio grupo vai rejeitá-lo e não vai aceitá-lo. Alguém chega lá para esse grupo e tem esse padrão de comportamento de dependência, fala, nossa, esse líder, ele é onipotente, ele é onisciente. Não, vamos mudar o líder. O próprio grupo não vai admitir, o próprio grupo, porque se sente seguro, porque se sente protegido, porque se sente vulnerável, vai rechaçar e vai, e não vai aceitar esse, esse que tenta ocupar o lugar de líder, né? Os membros do grupo, uma característica que o Bion chama, é que eles disputam a atenção do líder e podem sentir uma culpa de voracidade com o que fazem. Só um minutinho, gente. Travo aqui de novo, peraí. Tchau. 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 Uma das características que o Bion vai afirmar para esses grupos que possuem esse padrão de comportamento que ele chama de dependência é a disputa, a competição pela atenção do líder que é tido como alguém que protege, que promove segurança para todos os membros do grupo. Alguém? Eu acredito que talvez você já tenha visto algum grupo assim, né? Ou pertencido a algum grupo, talvez, não sei. Peço que você vá tentando lembrar aí, tá bom? Para a gente tentar articular a teoria com a nossa vivência, com a nossa prática, eu acredito que facilite bastante. Bom, essa competição pela atenção do líder, muitas vezes ocorrem conflitos, muitas vezes ocorrem divergências, e isso gera culpa, frustração. Mas o líder, por ser essa figura onisciente, onipotente ali, para o proteger, acaba também amenizando esse sofrimento das pessoas, dos membros que pertencem a esse grupo. Os sentimentos mais frequentes dentro do grupo que tem por padrão de comportamento a dependência é o que Bion chamou de inadaptação à vida, as experiências, é uma imaturidade. Esse grupo é muito caracterizado por frustrações sequenciais. Outro tipo de padrão de comportamento de pressuposto básico que o Bion chamou, que o Bion teorizou, é o que ele chama de acasalamento. Nesse grupo, o Bion vai afirmar e vai contribuir com a gente que há uma expectativa de que está por vir um grupo melhor. Que, em algum momento, esse grupo será um local agradável, que vai satisfazer as necessidades de cada membro, que tudo vai melhorar. Em princípio, ele chamou isso de esperança messiânica, sabe como que um salvador virá para resgatar esse grupo. E depois, na sua teoria, ficou esse termo acasalamento, fazendo uma acepção ao termo psicanalítico do casamento, dessa união. Pois ele começou a perceber que nesses grupos com padrões de comportamento, que ele chamou de acasalamento, existiam subgrupos, pessoas ali que se formavam em duplas, em trios, e que ficavam ali meio que como casais, namorando, mas não falando a respeito de um relacionamento amoroso, sabe? Mas de um acasalamento, de subgrupos que se formam, de pessoas que se formam, que se apoiam, de pessoas que ficam ali muito próximas, é o que ele chamou de acasalamento. O líder desse grupo, ele, mesmo que ele já esteja ali, existe a expectativa de que vai nascer, vai aparecer alguém que redima, que salve esse grupo, que faça as coisas melhorarem, que tudo pode estar ruim agora, mas que as coisas ficarão boas. E essa concepção de salvação, ou essa expectativa de salvação, ela acaba também estando relacionada a sentimentos de ódio, de destrutividade, por isso essa referência ao Messias, né? E a teoria de Pion, tá, gente? Façam a leitura aqui, a partir do Wilfried Pion. Ele afirma que, em grupos com esse padrão de comportamento, pouco ocorre o estabelecimento de conversas com aquele que está formalmente desempenhando a função de líder, ou de chefe do grupo. Existe um distanciamento, existe um afastamento, podemos dizer assim, pois há a expectativa de que esse, ou dentro desse chefe, ou no lugar desse chefe, um outro líder será manifestado e salvará esse grupo de todas as suas mazelas e dificuldades. As emoções mais presentes nesse grupo é a esperança, é a atenção, que volta-se sempre para essas expectativas. Eu diria, né, fazendo uma leitura muito pessoal agora, que um grupo com esse funcionamento, com esse padrão de comportamento, ele tem algumas dificuldades para executar as suas tarefas, né, ou para lidar com as suas frustrações ou com as suas dificuldades. Pois sempre se espera que algo está por vir, né, para que resolva ou para que auxilie e salve os membros deste grupo. Bom, outro padrão de comportamento que o Pion afirmou é o que ele chama de luta e fuga. São aqueles grupos que, de forma explícita ou implícita, a ideia de que nós estamos reunidos aqui para o que der e vier. Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos aqui, ou nós vencemos, ou todos nós perdemos juntos. Ou nós lutamos até vencer, ou se o barco afundar, afunda com todo mundo junto e ninguém desiste. Existe essa ideia, existe essa concepção que pode ser consciente, às vezes verbalizada, ou muitas vezes é uma concepção inconsciente, mas uma vez pertencendo a esse grupo, você sabe que você está ali ou para ganhar com todos, ou se um perder, todos vão perder. Se alguém começa a destoar ou não se alinhar a essa concepção, a essa expectativa, essa pessoa já é questionada, porque ela pode ser um perigo, um risco, pois ela não está aderindo, ela não está participando, ela está um pouco aquém do que esse grupo espera. Se nós precisarmos dela para lutar, provavelmente ela não vai lutar. Se o barco estiver afundando e a gente precisar fugir, provavelmente ela não esteja com a gente. neste grupo existe a crença de que o bem maior é o que diz respeito ao grupo, o que é comum ao grupo. Puxa, eu não estou legal, eu individualmente. Ok, mas vamos fazer pelo grupo, vamos acreditar que juntos a gente vai vencer, se nós não vencermos também a gente está junto. Entendam isso que eu estou compartilhando com vocês, gente, a partir de uma concepção psicanalítica de conteúdos que são conscientes ou inconscientes muitas vezes, mas que vão produzir um padrão de comportamento que o Bion chamou de dependência, acasalamento ou luta e fuga. E que esses padrões de comportamento vão caracterizar cada um desses grupos. Assim como Freud, Bion olhou para os grupos lá na Segunda Guerra Mundial e começou a fazer essa sua concepção teórica. Assim como Freud, ele olhou para a igreja, para o grupo religioso e ele afirmou que se trata de um grupo de trabalho caracterizado por padrões de comportamento de dependência. As pessoas dentro do grupo religioso, e isso ele não está generalizando na sua teoria, mas ele está fazendo uma avaliação, as pessoas dentro do grupo religioso, elas têm essa expectativa de que o líder possa protegê-los ou protegê-las de tudo. um outro padrão de comportamento dentro de um grupo religioso, de acordo com o Bion, de acordo com a sua avaliação, é que pode ser também, pode acontecer também, pode ser observado também fenômenos de grupo de luta ou fuga. Luta-fuga, que é aquele grupo que se une para, que exige a aderência de todos os membros e que eles estarão juntos ou para lutar e vencer ou para fugir se for preciso. Ele também avaliou, ele também olhou com muita atenção para o grupo aristocrático de sua época, para as pessoas que governavam ali, que tinham, que tinham o poder. E ele entende que o padrão de comportamento desse grupo ou desses grupos era caracterizado pelos fenômenos que ele chamou de acasalamento. A partir desta leitura, a partir desses tipos de grupo que o Bion encontrou, ele afirma que esses grupos com esses padrões de comportamento vão adquirindo ou manifestando o que ele chama de cultura de grupo, que são as características de cada grupo, que é o que vai identificar cada grupo. Em princípio, ele chamou de teocracia em miniatura, de cultura de pátio de recreio, fazendo aqui uma alusão ao grupo do tipo acasalamento. E depois, ele chegou em termos como cultura de luta e fuga, cultura de grupo dependente, mas, enfim, o que ele quer dizer com isso, muito provavelmente seja fazendo uma alusão às características que esses grupos, a partir desses padrões de comportamento, vão adquirindo e vão apresentando. As suas contribuições não param por aí, né? ele fala da figura do terapeuta. Ele entende que qualquer intervenção nesses grupos ocorre a partir de uma prática clínica. E que ao terapeuta e a você psicóloga, a você psicólogo, cabe a interpretação das manifestações da mentalidade de grupos à medida que elas vão se manifestando, à medida que elas vão ficando claras, à medida que elas vão sendo evidenciadas nas relações dos membros desse grupo. O Bion chama a atenção também que dentro de uma intervenção de grupo isso é muito interessante porque muitas vezes o terapeuta quando ele está propondo uma intervenção para um grupo ele passa ou ele assume de alguma forma um papel de coordenação de liderança deste grupo. O Bion não cita mas aqui eu vou pegar emprestado alguns termos da psicanálise conceitos como a transferência e a contra-transferência podem acontecer quando o terapeuta participando de uma intervenção neste grupo de dependência neste grupo de acasalamento ou neste grupo de luta-fuga possa assumir esse lugar de líder que não é dele. Então, o terapeuta é importante que ele esteja preparado para lidar com as emoções desagradáveis muitas vezes com as agressões dos membros para com ele e que ele entenda que essas emoções desagradáveis que ele mesmo pode sentir ou as manifestações agressivas dos membros para com ele são manifestações da mentalidade desse grupo decorrente do seu padrão de comportamento e de suas próprias características e que todas essas manifestações são conteúdos para que ele desempenhe o seu trabalho. Quanto mais inconscientes são as ações do grupo mais sofrimento trará. E aqui é uma leitura muito psicanalítica, né? Quanto mais inconscientes são as ações do grupo mais sofrimento trará. Ao terapeuta desse grupo cabe a manifestação dessas ações para que ele possa desenvolver as suas intervenções e alcançar os resultados para os quais ele está se propondo. pessoal, perguntas até aqui. Perguntas, contribuições, comentários, fiquem à vontade, por favor. não há? Ok. Pronto. Isso aí. É uma pergunta, mas na verdade tem a ver, mas não tem a ver com a matéria assim em si. A Mayla comentou na aula dela que na semana que vem nós teremos prova. Na sua matéria também já é a prova semana que vem? É. Eu falei no início da aula sobre isso. Ah, é que eu entrei um pouquinho depois. Desculpa. É. Eu falei no início da aula e agora a gente vai pegar uns 10, 15 minutinhos para a gente fazer um apanhado do conteúdo visando a semana que vem. Ah, então está ótimo. Obrigada, Pronto. Tá bom, imagina. Gente, sobre Wilfried Bion e suas contribuições é isso. Bom, é uma leitura psicanalítica, como eu disse no começo, mas apesar desse esforço para fazer essa leitura psicanalítica tem termos aí que são importantes para que você lembre grupo de trabalho, espírito de grupo, os pressupostos básicos, os padrões de comportamento que o Bion vai chamar de dependência, casalamento, luta e fuga, e que isso vai ocasionar a cultura de grupo e o papel do terapeuta nas intervenções com estes grupos. Essas são as contribuições que eu acredito que são importantes não só para os psicanalistas, mas para todos os psicólogos independente de sua abordagem teórica, mas que atuarão com grupos. Tá bom? Deixa eu tirar aqui a tela para a gente bater um papo. E aí? Ok. Vocês estão aí ainda, né, gente? Estão todo mundo aí, né? Sim. Ótimo. Show. Bom, eu propus que a gente fiz... Alguém está com a mão levantada? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer falar alguma coisa, Victor? Não estou te ouvindo, cara. Poxa, eu não estou te ouvindo. Se você quiser enviar uma mensagem para alguém aí, alguém fazer a sua fala, tá bom? Bom, eu comentei com vocês no início da aula e sobre nós fazermos um fórum agora, dez minutos, tá bom? Só com apontamentos todos assim. Claro que eu não vou fazer uma revisão aqui, eu falando, mas meia hora, né? É óbvio. Preciso que vocês façam essa participação. Nossa prova é na semana que vem, a partir das 14 horas da segunda-feira, já vai estar disponível no AVA, dez questões que versam sobre o conteúdo discutido até esse momento. ele falou que apertou sem querer. Tá bom, beleza. Obrigado. Então, gente, a nossa prova está lá no AVA a partir da segunda-feira, 14 horas, dez questões disponíveis lá e ficará disponível para realização até quinta-feira, 23h59. O conteúdo é o que nós conversamos até o encontro de hoje. O que eu sugiro? Que você se organize para fazer a sua prova com o tempo hábil para que isso aconteça, tá bom? Quinta-feira, 23h59, não vai ser mais possível fazer. Se você deixar para fazer quinta-feira, 23h, 22h, 21h, sei lá, você corre um sério risco aí de AVA, ficar instável, cair sua conexão, ter uma queda de energia elétrica, algumas variáveis que podem acontecer e todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a minha sugestão é que você se organize para fazer as suas avaliações aí, não precisa fazer tudo na segunda-feira, né? Mas vá fazendo para não deixar para a última hora. Tá bom? Se é quinta-feira que vem, eu passo por aqui dez minutinhos só para ver se tem alguém precisando de alguma coisa e você pode fazer sua prova, tá bom? Vamos fazer um bate-papo aqui, rapidinho, para a gente... Vamos lá. Na nossa aula 1, gente, quem tiver com material aí aberto, por favor, eu vou atribuir pontos para essa participação como uma atividade avaliativa. a gente faz uma revisão e ao mesmo tempo a gente faz um fórum dialogado aqui valendo mil pontos, tá bom? Quem tiver com as suas anotações, com o seu material, vamos direcionar essa conversa aqui, tá bom? Lá na nossa primeira aula, nós falamos dos processos grupais, da importância do grupo para o ser humano, para as pessoas. E ali a gente fez uma definição ou buscamos ali um esclarecimento importante da diferença entre agrupamento, grupo e equipe. Alguém lembra? Alguém tem anotado? Alguém sabe falar alguma coisa? Pode nos ajudar? Professor? Posso? Sim? Agrupamento, eu fiz uma anotação aqui, são pessoas reunidas sem relação afetiva, sem objetivo comum. Ok, muito bom. Alguém quer contribuir com as outras partes aí? Eu quero. A Sheila, tá? Eu anotei referência a... Desculpa, professor. Referência a grupo. Pessoas reunidas podem ter o mesmo objetivo ou não, havendo uma relação afetiva entre elas, mas não necessariamente haverá união de todos para atingir um determinado objetivo. Legal, excelente. E equipe? Alguém lembra de alguma coisa? É a Sarah. Pode falar, professor? Ô, Sarah, por favor, podem ir falando. A equipe é quando o grupo se reúne para... com a intenção de atingir um determinado objetivo. então, enquanto o grupo seria não necessariamente... não necessariamente haveria atingir um determinado objetivo, a equipe já é exatamente para esse método, né? Ok. A diferença, então, entre grupo e equipe seria o alcance desse objetivo a partir de uma relação, de um vínculo afetivo maior. Então, aí eu tenho a caracterização da equipe, né? Professor, eu não sei aqui também dos jogadores, né? O que foi? A Daniela, peraí, pode falar, você primeiro. Desculpa, Daniela, e a Sarah, eu lembro que o professor falou até dos jogadores de futebol, que eles se reúne, a equipe de futebol se reúne com o objetivo de ganhar. Você tentou falar dos tantos, mas não deu muito certo. Professor, eu não estou também. Mas hoje está ganhando, viu, Sarah? Professor, eu notei que também, que o senhor colocou que nem sempre um grupo é uma equipe, que tem equipes que pode ter várias equipes, vários grupos dentro de uma equipe. Isso, posso ter grupos que pensam que são equipe, mas não são equipe, né? Isso aí. Ótimo. Quem chamou? Eu, professor, a Nicole, eu gostaria de comparar também que na questão o grupo, não existe uma atitude de colaboração, né? E na equipe as pessoas se unem no esforço dessa colaboração, correto? correto, correto, sim, está correto. Na equipe existe esse esforço, esse esforço é caracterizado por esse vínculo, por essa relação afetiva e causa que promove essa união entre os membros, né? Ótimo, isso aí mesmo. por isso que alguns grupos pensam que são equipe, mas na verdade são grupos, né? Existe um objetivo comum, mas não existe um relacionamento afetivo, um vínculo que os unifica a ponto de lutar por aquele objetivo. Quando há esse vínculo, quando há essa relação afetiva, eu tenho uma equipe, né? Alguns times de futebol, pensando no exemplo que foi mencionado, estão mais para grupo. agora quando esse time, né? É uma equipe, eu tenho um relacionamento afetivo, eu tenho um vínculo que faz esses caras buscarem, ou essas meninas, né? Buscarem esse objetivo com muita funko, né? Ok, muito bom. Na segunda aula nós apresentamos, assim, vários autores, não vou perguntar desses autores, tá bom? Na prova, para que você fale de um ou fale de outro, não tem porquê, né? A gente fez um panorama aqui da... para a gente entender como que esses caras teorizaram e contribuíram para o nosso trabalho com grupos. vamos ver aqui. Terceira aula. A gente falou de modalidades grupais, lembram disso? dessa aula aqui, a gente tem alguma coisa importante, né? A gente foi falando de tipos de grupo, a gente foi falando de finalidade grupal, e a gente chegou a conversar sobre a classificação dos grupos, lembram dessa aula? A gente falou de grupos operativos, grupos terapêuticos, alguém lembra de alguma coisa disso? Isso aqui vai ter, acho que pelo menos uma, duas, é umas três perguntas aí na prova, hein? Professor? Sim? É o Victor, no grupo terapêutico, também tinha o grupo de autoajuda e o psicoterápico, né? Oi? Isso mesmo, consegue diferenciá-los ou o Victor? Deixa eu procurar aqui na notação. Ou alguém ajuda o Victor, é um bate-papo, viu, gente? Ninguém ajuda o Victor? Grupo operativo, grupo aberto, grupo... Grupo de autoajuda e grupo de... Oi? Tá dizendo aqui nas anotações que o grupo de autoajuda tá ramificado área médica em geral, psiquiatria. Ficou um pouco ofuscado, assim, eu não consigo imaginar isso na prática. O senhor poderia falar um pouco? Claro que sim. Professor? Oi? É, Camila, eu fiz algumas anotações também referente a esses tipos de grupo. O nosso colega falou do grupo de autoajuda, eu lembro que eu marquei aqui os grupos terapêuticos. E aí, eu coloquei na anotação que eram psicoterápicos propriamente dito. Aí, tem base psicanálise, psicodrama, cognitivo-compartamental, essas abordagens. E, em grupos operativos, eu anotei que vem de ensino de aprendizagem, institucionais e comunitários. Ótimo, ótimo, Camila. O grupo operativo, ele não é um grupo assim, tem uma imagem que está lá nesse material, que é um diagrama que está lá em cima, grupo, grupo operativo. Do outro lado está grupo terapêutico. Eu tenho grupo operativo e grupo terapêutico. Grupo operativo, quando você lê grupo operativo, lembre-se da palavra aprendizagem, educação, psicoeducação. Esses grupos, eles podem ser usados em vários contextos, institucionais, comunitários, em um processo de ensino-aprendizagem. Você pode trabalhar com um grupo, por exemplo, de pessoas com diabetes, no qual você vai desenvolver um grupo operativo com essas pessoas. Não é terapêutico nem psicoterapêutico, mas você vai contribuir, apresentar para elas dicas, sugestões, estratégias, para que elas lidem melhor com essa doença. Então, a gente está falando de um processo de ensino para, de educação para a saúde, percebem? Isso é o que caracteriza um grupo operativo. Um grupo terapêutico, ele é dividido em grupo de autoajuda e grupo psicoterapêutico, ou psicoterapico, propriamente dito. O grupo de autoajuda, ele é caracterizado pela, pode ser usado na medicina, na psicologia, na psiquiatria, pode ser usado por outros profissionais. O que caracteriza um grupo de autoajuda é uma necessidade comum, é uma demanda comum. O qual o profissional que conduz o grupo de autoajuda, ele não tem uma pretensão psicoterapêutica, de aprofundamento, de complexidade psicológica, mas ele tem mais uma ideia de apoio, de suporte, para que as pessoas ventilem suas emoções, para que as pessoas, no próprio encontro com o outro nessa atividade em grupo, possam se sentir acolhida. Isso é o que caracteriza um grupo de autoajuda. E o grupo terapêutico ou psicoterapico é um grupo que vai ter uma orientação teórica na psicologia, aí pode ser a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a abordagem humanista. Há uma concepção teórica psicológica ou da psicologia que sustenta esse profissional que tem por objetivo desenvolver uma psicoterapia em grupo ou em grupo. Tudo bem até aqui? Oi? Senhor, tem a questão também que o senhor falou que tinha grupo aberto e fechado, que até a gente até comentei na aula que era interessante ter um aberto que podia chegar algum paciente com caso de urgência, e a questão de ser homogêneo e heterogêneo com características iguais ou diferentes. Isso. Isso aí é... As modalidades. são do grupo, as diferenciações do que dizem respeito às modalidades quanto à estrutura. É. Quanto à estrutura, eu posso ter grupos abertos, grupos fechados, heterogêneos e homogêneos. Isso vai depender do quê? Do objetivo do profissional do serviço no qual ele está funcionando. Eu lembro que você mencionou, não lembro se foi você mesma, mas sobre um grupo aberto que vai acolher pessoas. Ok, a demanda tem pessoas para você fazer grupo de milhões, né? Milhões de pessoas em sofrimento. Então, você teria um grupo aí de toda a sociedade. Mas se você tem essa proposta, ok, você pode fazer um grupo aberto ou vários grupos abertos, porque nem todas as pessoas que iniciam permanecem. Então, você tem essa possibilidade de entra, sai, né? O que você está falando? É a Simone. Ah, Simone. Desculpa, não estava vendo o seu nome. Então, vai entrar um, sai outro, entra um. Isso é um grupo aberto. A Simone fez esse comentário no dia. Um grupo fechado, o profissional fala, puxa, vou fazer um grupo aqui, mas esse grupo tem 20, serão 20 encontros, então nós vamos começar com uma pessoa, aliás, com esse grupo de pessoas e vamos terminar lá na 20, sem quem entre e mais ninguém. Por que o profissional tem essa postura, gente? A partir do que nós estudamos até esse momento. Depende da abordagem e do referencial teórico dele. Lembra que o Corto Levin fala da dinâmica do grupo e se houver a mudança, a alteração, entrar um ou sair outro, muda-se a dinâmica do grupo? Então, se você tem essa leitura e o seu objetivo para a formação daquele grupo fechado é este, puxa, eu faço o grupo fechado. Ou, esteja claro, do seu objetivo quando escolher quanto a estrutura do seu grupo, se será aberto, fechado, homogêneo ou heterogêneo. ser homogêneo ou heterogêneo, isso diz respeito ao gênero das pessoas que participam ou ao diagnóstico das pessoas. Mesmo diagnóstico ou mesmo gênero ou diagnósticos diferentes, gêneros diferentes. Eu acho que alguém ia fazer uma pergunta ainda, algum homem ouviu a voz. Professora. Oi? Eu, na verdade, eu tenho uma pergunta. Claro. Sobre os grupos. Por exemplo, no grupo operativo, não pode entrar, por exemplo, a autoajuda? Só fica nessa questão focada de aprendizagem? Não, não. Eu posso fazer um grupo operativo de autoajuda. Eu posso ter um grupo operativo de autoajuda que eu tenha a concepção de funcionamento de ensino, de educação para a saúde, mas, ao mesmo tempo, tenho também ali um objetivo teórico de que haja esse apoio, esse suporte mútuo entre eles. E, de certa forma, Camila, perceba, um grupo operativo por si só, mesmo que você não tenha essa nomenclatura teórica, ele vai ofertar apoio para as pessoas que estão ali dentro. Por conta dos próprios benefícios terapêuticos do funcionamento de um grupo. Interessante, não é? Muito. Obrigada, viu? Legal isso. Professor. Oi? Então, eu posso relacionar grupos operativos com grupos terapêuticos, porém, eu não posso ter uma base teórica ou eu posso também ter uma base teórica? Pode. Você é psicóloga, você vai ter o seu referencial lá no grupo operativo. quem perguntou? Ah, é. Ô, Helen, só para eu chamar aqui você pelo nome que eu não estou vendo. Lá, você é psicóloga, Helen, você tem o seu referencial, como eu, por exemplo. Sou terapeuta cognitivo-comportamental. Eu gosto muito você encontrar nas minhas redes sociais aí, eu falando de educação emocional, de desenvolvimento de competências socioemocionais. eu gosto de atuar com grupos operativos. Mas o meu referencial teórico para toda a leitura que eu vou fazer é da terapia cognitiva-comportamental. A minha linguagem é cognitiva-comportamental. As minhas intervenções ali, meus posicionamentos, serão cognitivos-comportamentais. A ideia da diferenciação desses grupos, eu acredito que a ideia principal é você, psicóloga, ter clareza dessas diferenciações. Sabe? Porque se você não tiver clareza dessas diferenciações, você é como se você não precisasse estudar psicologia, porque você vai lá, vou montar um grupo aqui, e monta um grupo e vai bater papo, sabe? Mas você, a partir de então, tem essa clareza, como vocês estão falando aí, como a Ellen, a Camila, todos que estão participando, tem essa clareza já, né? Com algumas dúvidas, isso aí não tem problema nenhum, porque todos temos, né? Mas o que vai nos diferenciar, não nos fazer melhor, não é isso, mas nos diferenciar é o nosso embasamento teórico, né? Você vai estar lá trabalhando no CAPES, por exemplo, e você pega, a partir de algumas triagens, de alguns prontuários, de triagens que estão aguardando atendimento, você pega 10 pessoas lá, 10, 10 moças de 19 anos, que estão com queixa de ansiedade, de auto-mutilação, aí você fala, puxa, vou montar um grupo com essas meninas, percebam, meninas, queixas comuns, então o seu grupo será homogêneo, e aí você fala, puxa, eu vou montar um grupo para que a gente faça aqui uma abordagem psicoterapêutica, opa, então você está montando um grupo homogêneo, psicoterapêutico, e aí você fala mais, puxa, eu vou fazer aqui intervenções em 20 sessões, aí você faz um plano de tratamento de 20 sessões, opa, então você fez um grupo homogêneo, grupo terapêutico, fechado, e você sabe porque você está falando isso, porque você está fazendo isso, percebem? Você está lá trabalhando no CAPS, por exemplo, você pega triagens que estão lá com queixas com diagnósticos de esquizofrenia, de transtorno de ansiedade, de transtorno bipolar, aí você convida essas pessoas para participarem de um grupo de autoajuda, um grupo terapêutico de autoajuda, você não vai ter um aprofundamento psicoterápico, mas você vai proporcionar um momento, um encontro em grupo, para que essas demandas sejam acolhidas, para que essas pessoas ventilem ali as suas emoções, para que elas encontrem apoio, suporte um no outro e no seu papel de terapeuta. Então você fez um grupo heterogêneo, terapêutico de autoajuda e aberto, por exemplo, se você vai permitir que outras pessoas apresentem. Você é psicólogo organizacional e você é contratada para desenvolver um trabalho numa empresa com um grupo de dez gerentes, porque você foi contratada porque esses gerentes não possuem habilidades de liderança. Qual grupo você vai desenvolver um grupo operativo, institucional, caracterizado pelo ensino, pela aprendizagem. Claro que você está com o seu arcabouço, com a sua mochilinha aqui do seu referencial teórico, mas as características desse grupo é de um grupo operativo. E também vai ter os benefícios de um grupo de autoajuda, percebem? mas se alguém ali começar num processo de falar dos seus conflitos, de suas demandas, você vai chamar esse cara de canto, vai fazer uma orientação, possivelmente um encaminhamento, mas naquele grupo é operativo. Ok, faz sentido, gente, não nesses exemplos que eu dei ou acabou piorando? Não, ajudou. Para mim, para mim, fez bastante sentido e até me fez ter mais certeza de como montar grupo e classificar ele de aberto, fechado, heterogêneo, homogêneo, ou bem mais claro, professor, obrigado. Ok, eu que agradeço, isso vai ser importante para a nossa avaliação, mas obrigado. se ouve. Assim, quem chama? É o Michael. Oi, Michael. Essas categorias de grupos operativos e terapêuticos, elas, então, não são exclusivas do psicólogo, correto? Porque, assim, tem o caso do CVV, que são pessoas que se unem para poder fazer um serviço voluntário de atendimento para as pessoas necessitadas, ligar, conversar, desabafar, né? Elas não são psicólogas. Ah. Mas você está perguntando ou você está fazendo alguma afirmação? Não entendi. Não, é, eu estou perguntando, nesse caso, elas não são psicólogas, mas mesmo assim, elas desenvolvem um trabalho que pode entrar nessa categoria, correto? é, no CVV, o profissional não necessariamente é psicóloga, mas o atendimento é individual, né? Então, eu não vou ter essa leitura da intervenção em grupo. Mas, a sua pergunta é importantíssima, viu, Michael? Vamos lá. uma assistente social, um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, pode montar e conduzir um grupo operativo? Sim ou não? Sim, pode, pode sim. Sim, pode, pode sim. Pode ser um grupo de autoajuda? com esse embasamento aqui que nós estamos discutindo? Sim, Professor? Oi? Pode. Oi, Cláudia, com essa aula eu lembrei de um grupo, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, não necessariamente é um profissional, mas alguém que já teve essa experiência, eu acho que entraria nesse tipo de grupo que nós estamos comentando. Isso, o Alcoólicos Anônimos, bem como o Narcóticos Anônimos, o Neuróticos Anônimos, são grupos de autoajuda. Não tem um profissional ali psicólogo, tem uma pessoa com experiência, uma pessoa que já passou por aquela, por aquele problema, por aquela questão, e ele se reúne ali com demandas em comum, e um oferece apoio e suporte ao outro. Então, para conduzir, para montar e conduzir um grupo de autoajuda ou grupo operativo, não precisa ser um psicólogo, não precisa. pode ser assistente social, pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico de enfermagem. Agora, outra pergunta. Um assistente social, uma enfermeira que tenha feito especialização em saúde mental, tem pós-graduação em saúde mental, pode conduzir um grupo psicoterapêutico? Não por conta do psicoterapêutico, né, professor? É a prática exclusiva do psicólogo, correto? Quase. Quase correto, Igor. Eu acho que ela pode conduzir, ela só não pode se intitular psicóloga. Essa pergunta aqui, ela dá um um grelhinho acionado, né? Mas, assim, poder, a gente pode qualquer coisa, né? Se ela quiser montar lá, ela pode. Mas, legalmente, e competência técnica, ela não tem. Mesmo com a pós-graduação lá em saúde mental, por exemplo. Porque a psicoterapia é uma prática não exclusiva, porque o psiquiatra com a formação em psicoterapia, ele também pode conduzir, mas é uma prática muito própria do psicólogo, do psiquiatra a psicoterapia. Então, se a gente estiver falando de um grupo psicoterapêutico, assistente social, enfermeira, enfim, qualquer outro profissional não tem competência técnica e nem respaldo legal para conduzir, né? Então, mesmo que ela não se intitule como um tal, ela pode montar um grupo de autoajuda, um grupo operativo, mas, falar em psicoterapia, não. E aí, é um tema, gente, que não só em grupo, mas individualmente também, vocês vão encontrar muita coisa acontecendo por aí, que vão encontrar algumas plaquinhas aí de pessoas que fazem terapia e psicoterapia e vira psicoterapia, a proposta de terapia, e o cara vem com umas propostas muito loucas lá e fala que aquilo é psicoterapia, né? Então, essa é uma prática do psicólogo, do psiquiatra, né? Tudo bem? A gente ouve alguns termos aí, terapeutas, né? O que é um terapeuta? A gente ouve muito, né? Acho que você deve ter ouvido falar, algumas pessoas que se intitulam como terapeutas, que estão lá fazendo terapias ou oferecendo terapias, sei lá. O terapeuta é alguém que propõe um tratamento. E aí, na nossa sociedade hoje em dia, a gente tem dos mais variados. O que esse terapeuta não pode, como a nossa colega disse, é falar que ele está fazendo psicoterapia ou se procura fazer psicoterapia, né? Aliás, poder ele pode, né? Mas não tem respaldo legal nem competência técnica para isso, né? Tudo bem, povo? Faz sentido aí? Está tudo tranquilo até aqui? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa, não sei se foi o Victor que ia perguntar do grupo de autoajuda. Ficou claro, Victor? Está por aí, né, Victor? Beleza. Bom, na aula 4, lembra do que nós falamos? Papéis na relação grupal é a figura do líder. O que a gente pode conversar aqui sobre essa aula? Daqueles papéis que as pessoas assumem. Alguém lembra aí para mencionar algum para nós? Lembro. Eu lembro que foi falado que assim, e os papéis na relação grupal, tanto num grupo de família, como numa empresa, uma relação social, ou até mesmo no processo terapêutico, cada pessoa, ela tem um papel, né? Que aí eu anotei aqui, é o bode expiatório, porta-voz, o radar, o instigador, atuador pelos demais, o sabotador, o vestal e o líder. São oito, né? São oito papéis que as pessoas assumem, isso mesmo. E esses papéis, eles podem ser identificados dentro do grupo, né? É isso aí, Nani. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Professor? Oi? Dentro desses papéis de líder, tem outros como liderança democrática, a demológica, narcisista e outras, né? Bem lembrado, bem lembrado, a gente falou isso em teorias sobre a liderança, nessa aula quatro, quando a gente falou de papéis grupais e a figura do líder, a gente falou da liderança autocrática, da liderança democrática, da lei cis-fair, a gente mencionou, mencionamos a liderança demagógica, a liderança narcisista, provavelmente dessa aula aqui a gente tenha uma ou duas questões sobre esses papéis que a Nani citou e mais uma ou duas questões de teorias sobre a liderança, tá bom? provavelmente uma questão daquelas do tipo de assertivas, sabe? Na aula cinco que foi semana passada, quem lembra do que a gente conversou? Ninguém lembra? foi sobre Kurt Levin? Kurt Levin, isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado, quando a gente fala de Kurt Levin, a gente vai lembrar do que, gente? Qual termo assim que a gente fala muito que ele cunhou? A dinâmica em grupos? A dinâmica de grupos, ótimo, exatamente, bem lembrado, a gente conversou um pouquinho da psicologia da Gestalt, a gente falou da teoria de campo e motivação, não vou ficar perguntando essas peculiaridades das teorias, tá bom? Não vou perguntar sobre isso, mas de pontos mais importantes, por exemplo, do espaço vital, da própria teoria de campo, daquele campo dinâmico que é atuante, que está presente ali, que gera, que proporciona uma força dentro daquele ambiente grupal, mais o que? falamos da motivação, professora, espaço virtual, campo de escola, espaço virtual, e aí uma lembradinha nesses conceitos, tá gente? Lá na Valência a gente falou de força, que diz respeito a essas atividades, essas forças que são negativas, que são positivas, que podem impulsionar as pessoas para dentro ou para fora do grupo e que a tensão existente entre os conflitos dessas forças está presente ali na dinâmica do grupo, lembram disso? Estou só aqui mencionando e vocês vão se manifestando, tá? Vocês lembrarem. Essa foi nossa aula 5, né? E a aula hoje do Wilfried Bion. Não tem tanto conteúdo assim, né? Vocês acham que dá para fazer tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Quer lembrar de mais alguma coisa? Não? Está tudo bem? Então vamos... Sim. Então vamos embora, né? Então tá bom. Gente, obrigado. Se organizem, tá bom? Para não deixar para a última hora lá na semana que vem, para que você faça as suas avaliações de forma bem tranquila. Tá bom? Agradeço aí a presença. Professor? Oi, oi? Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a matéria. É, por exemplo, a gente vai se graduar em psicologia. quem quiser fazer uma pós em administração, tem como? Tem, tem sim. Mas tem igual para seguir a carreira na organizacional, né? É, para seguir... Pode ser para a carreira organizacional ou para uma outra área que você queira, né? Aí você vai encontrar várias pós, né? A pós é um curso de especialização chamado de Lato Senso de no mínimo 360 horas. Isso te dá um título de especialista naquela determinada área. Para você atuar com a psicologia organizacional, você tem pós em gestão de pessoas, pós em psicologia organizacional, pós em gestão de RH, né? Não necessariamente eu preciso fazer administração, né? Não, não necessariamente você precisa fazer a faculdade de administração, a não ser que você tenha objetivos, né? Nesta área, né? Se não, se não, não. Porque se eu fazer uma pós, pode fechar, por exemplo, eu faço uma pós na administração, pode fechar portas para outras áreas? Não, muito pelo contrário, né? Qualquer pós que você faça, Nicole, dentro dos seus objetivos profissionais, né? Eu acredito que são portas que você pode abrir, né? Com aquela formação, com aquela sua formação. Ah, entendi. Obrigada. Isso, à medida que você for estudando, for entrando em contato com uma área, com outra, sabe? Você vai se familiarizando, tendo mais simpatia por uma, por outra, e isso vai te direcionando seus estudos. Entendi. A minha formação é em psicologia. Eu estava, até comentei com a Nani um tempo atrás, eu estava fazendo na faculdade de administração, porque eu gosto de trabalhar com a psicologia organizacional. Tem as minhas pós-gratuações lá, mas eu queria ter um pouco a mais, aí eu fui fazer a faculdade. Aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu não vou fazer faculdade, porque não vai estar bem dentro daqueles meus objetivos profissionais que eu tenho. Aí eu saí da administração e faço pedagogia hoje. Por quê? Porque além dos cursos de especialização que eu tenho, eu tenho propostas de me aprofundar mais na área da educação, da psicoeducação, da educação emocional. mas não que essa outra faculdade me seja imprescindível, sabe? As pós-graduações ou a pós-graduação já me habilita para fazer algumas atividades aí conforme eu queira, né? Ah, entendi. Me esclareceu bastante. Obrigada. E outra coisa é bater papo, viu? Conversar com um, conversar com o outro, perguntar para um professor, perguntar para um profissional, perguntar para um colega. Certo. Isso, isso esclarece bastante. Certo, Nani? Certo. A Nani tem especialização em psicologia organizacional, né, Nani? É, tenho. Só que, assim, é, nem precisa se preocupar com isso, Nicole, em questão você ir para a área administrativa e ir para a administração, porque, assim, questão de você fazer curso de especialização depois, né, Pro? Conforme você fosse encontrando em outras áreas, você pode ir fazendo o curso de especialização. Eu acho que, assim, aprender nunca é demais, né? Isso aí. Certo. Buscar sempre algo mais, né? Isso aí, Nicole. E sempre tem que conversar. A gente precisa conversar, Nicole. Precisa conversar. Precisa, sabe? Quando a gente está ali presencialmente, eu sempre falo com o pessoal, a gente precisa manter um contato, um diálogo, trocar ideia, bater um papo, além da aula. E se você entra na faculdade de psicologia, ou qualquer outra formação, né? Falo da psicologia, porque é o nosso caso aqui. Puxa, você precisa conhecer os seus professores, e não só os professores. Você vai ter momentos em que vai ter pessoas de outras turmas ali convivendo com você, pessoas que já atuam em áreas aí que podem te chamar a atenção, não, né? Então, é essa rede social que você vai estabelecendo a partir dessas conversas e desses diálogos. É, network é tudo, né? Network é demais, é importante demais, viu? Não se esqueçam. Se você quer puxar um assunto, né? Falar com o professor, é que a timidez, às vezes, se atrapalha um pouco. Mas aí, eu tento enfrentar e perguntar, às vezes, eu fico meio com vergonha um pouco. Não, isso aí é normal também, não se preocupa, não. Quando você está com muita vergonha, chama depois no particular, chama a colega aí que não é da sua turma, que está participando da mesma aula, e vamos, como que vamos, tá? Isso aí faz parte da formação também. Certo. Tá bom? Tá bom, professor. Vamos, vamos embora, né? Para os sanitistas de plantão aí, acabei de ver o placar aqui, o Antônio do Olímpia, está classificado, né? Uma boa notícia, eu acho. Gente, boa noite para vocês, obrigado pela presença, pela participação. Boa noite. Eu vou, vou atribuir esses pontos lá desse nosso bate-papo, tá bom? Dessa lembrança dos conteúdos aí. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado eu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.